Eu sou a Dama Martins, sou da Comparência Sacrom e do Coletivo Dona Ribara. Eu crio porque é urgente que eu possa falar de alguns segredos públicos que têm uma ligação direta com o meu corpo negro, com o meu corpo gordo. E porque muitas vezes esses segredos públicos, eles estão escancarados na sociedade, só que eles são velados constantemente e eles são muitas vezes impedidos de serem declarados, gritados e expurgados dos nossos corpos. Por isso que eu crio.